O sol é um elemento, um negócio natural, né? Sim. Ah, é? E a lua também. Sim, mas a energia na lua, né? A gente não usa um recurso à lua como um recurso, né? O sol, sim. Agora, a lua, a gente não utiliza a luz da lua para ter energia, por exemplo. Beleza, gente. Então, vamos nessa. A aula começando aí, sendo gravada. É, a gente... Deixa eu ir aceitando o pessoal. Vamos fazer aquele movimento, né? De eu vou fazer a correção aqui com vocês. Tentem imprimir, tá, gente? Tentem imprimir esse material. A escola está lá disponível para vocês imprimirem todos os materiais que eu mando para vocês. Quem não consegue ir para a escola, vai numa lan house. Todo começo de semana, na verdade, toda sexta-feira a gente já manda o planejamento. Mas toda segunda-feira eu vou aqui na lan house, aqui do lado de casa. Eu peço para o moço imprimir para mim o material das aulas. Vocês não precisam. Podem ir na própria escola. A escola imprime para vocês. Eu acho que fica mais fácil algumas atividades serem feitas no papel impresso, né? Beleza, gente? Então, vamos nessa. Depois que eu fizer aí os comentários iniciais, vocês viram que foi uma atividade bem tranquila, bem rápida, né? Depois que a gente tiver esse movimento aí, tem dois exercícios, se não me engano, que eu gostaria de ter bastante participação de vocês. Eu quero ver o que vocês colocaram. Fala, Joaquim. Era só a unidade 3, capítulo 9, produção, circulação e consumo de mercadorias. Era esse, né? É isso aí, isso mesmo. Aí na quinta-feira, né? Eu não sei, você vai aplicar o capítulo 10. Isso aí, exatamente isso. E, gente, eu gostaria que desse tempo de ter um vídeo no YouTube. Eu gostaria da gente assistir esse vídeo porque vai ser... Ô, Marina, você falou do armário aqui, é verdade, mas acabou acontecendo, Marina, que agora não tem nem como arrumar o armário aqui, Marina. A porta soltou a porta desse armário. Então, eu até resolvi ficar com um armário sem porta. Vou até tirar outro. Pronto. Oi. Todo dia, eu faço o que eu faço aqui. Eu faço o que eu faço aqui. Eu faço a sua casa, eu chamo ali. Padilha. Padilha, Padilha. Só, olha. É o seguinte. O meu armário já ficou enterrado umas milhões de vezes e conseguimos consertar. De boa, certo? Na boa. E também, eu queria falar que seria bom se as pessoas, tipo, não falassem no chat algum conteúdo que não seja fora da aula, porque senão atrapalha a minha visão. Agora sim que eu estou reclamando, ok? Agora sim. Tá certo. Comece por você, tá, Arthur? Comece por você não escrevendo no chat também. Beleza. Eu vou, então, projetar a tela aqui. Vou mostrar as imagens da página que eu falei e comentei com vocês, né? Tinha uma página aqui que eu não mandei, que é essa daqui. Ah, e o vídeo que eu quero mostrar para vocês, gente, é muito bom. Eu quero que a gente converse um pouco sobre esse vídeo, tá? Depois, se não der tempo de a gente assistir... Se não der tempo... Você está com o áudio desligado. Você está apresentando a tela inteira para vocês assistirem no canal do jogo. Isso não funciona. Gente, o vídeo eu não vou mostrar agora, tá? A hora que eu for mostrar o vídeo, aí eu peço para desligar a câmera. Pode deixar a câmera aberta, gente. Fala assim, não é agora. Professor, manda o link para a gente poder ver que depois fica ruim agora. É verdade. Eu já vi esse vídeo, prof. Gente, se não der tempo de a gente assistir o vídeo aqui juntos, eu deixo o link com vocês, tá bom? Eu gostaria de assistir junto, gostaria de ter a qualidade aqui. Se não der, eu vou passar o link para vocês. É uma coisa para o final da aula, tá? Não é agora, mas no começo. Ô, prof, pessoal, pode falar uma coisa? Eu já vi essa animação e eu sou muito fã desse cara que faz elas. Eu já vi várias dele. Eu também gosto muito desse cara que é esse ilustrador, enfim. Animador, ele é muito bom. Alguns vídeos dele são muito bons. Pode falar. Qual é o nome dele? Tá aqui, Steve Cutts. Tá aqui embaixo o nome do canal. Ele fala sobre o quê? Esse vídeo? Problemas ambientais. Sobre o ser humano na Terra utilizando tudo que a Terra tem, mas ele não devolve para a Terra. O que ele usa, ele não devolve. Ele vai destruindo a Terra. Então, o ser humano tem essa capacidade de ir usufruindo do que a Terra dá, mas ao mesmo tempo destruindo tudo que tem na Terra. Professor, é o seguinte. Esse canal é em inglês. Isso mesmo. Isso não foi uma pergunta. Isso não foi uma pergunta. Eu não sei disso. Tudo bem. É... Beleza. Não tem fala. O vídeo, ele é só... Mas são só imagens, tá, B? São só imagens. Não tem fala. Gostaria de pedir agora, por favor, para parar com o chat. Tá bom? Não sei porque nem vocês começam a usar o chat. Não precisa nem começar. Entra na sala, só desliga o áudio e vamos começando a aula. Beleza. Essa é a página que eu não dei para vocês. Eu deveria ter mandado essa página que ajudaria a fazer a atividade, né? É a atividade da página 39. Tem aí o ouro, borracha, madeira, rubi, energia solar, petróleo. Então, são imagens que ajudariam a fazer a atividade dessa página aqui, que é a primeira atividade. Então, começando a correção, sobre a questão dos recursos, né? Do consumo de mercadoria, produção. Vamos lá. Os produtos que utilizamos ou consumimos no dia a dia envolvem diversos recursos naturais, né? Tudo vem da natureza. Esses recursos podem ser classificados em renováveis e não renováveis. E era para vocês pegarem as imagens que estão aqui. Essas imagens que estão aqui. E era para recortar e colar essas imagens aqui. Mas, eu não consegui colocar. Então, a ideia... Calma aí, gente. Só um segundinho. E aí, gente, a ideia é que a gente se concentre na correção agora, tá bom? Sem chat, se concentrem na correção. Vocês não tinham imagens, mas vocês, imagino, que fizeram uma pesquisa. Então, essa pesquisa era para ser feita e colocar recursos naturais, recursos renováveis, recursos não renováveis. Vocês, se fossem colar as imagens, colocariam aqui a luz solar, né? Os recursos que são renováveis. O solar, a madeira, a gente consegue plantar a madeira. A borracha, porque a gente planta a árvore. Mas, pode ser que vocês pegaram outros. Eu já vou ouvir aí as respostas de vocês. E os naturais não renováveis seriam o ouro, o petróleo e o rubi. Isso diante da imagem que estava ali, né? Agora, vocês poderiam colocar outros recursos. Aqui, rio, mar, lago, vento. O vento, né? Energia eólica, aqueles... Parece ventiladores gigantes que o vento bate, fica girando e produz energia. E aqui, do outro lado, vocês poderiam pensar em ferro, em outros produtos aí não renováveis. Eu gostaria de ouvir o que vocês pesquisaram e o que colocaram aqui nesse exercício, além do que já foi dito. Fala aí, Manu. Não queria falar da energia eólica, que quando eu estava muito animada assim, eu peguei um intercântico nacional da Alemanha, e daí a gente viu do avião vários ventiladores gigantes. Legal, muito legal. Tem um prédio ali no Novo Campeste que tem essa ideia, né? De produzir energia a partir do vento ali. Fala aí, Caetano. Sou eu. Posso ler o que eu botei de diferente? Posso ler o que eu botei de diferente? Ô, Bernardo, só um segundinho, Bernardo. Pode falar, Caetano. Os renováveis, eu botei... Algodão e água, de diferente do que já tem. E nos não renováveis, o diferente eu botei diamante. Legal, Caetano. Boa. Vai aí, Bernardo. Depois você, Joaquim. Eu botei... Eu botei... É para falar todas, né? Sim, pode falar. Eu botei o vento, a madeira, a água, o sol, o petróleo, o diamante, o ferro e o gás. Legal. É pronto. Legal. Vai lá, Joaquim, você. Prefe, eu coloquei... No recurso natural e senováveis, água, solo, biocombustíveis e vento. No recurso natural e não renováveis, eu coloquei petróleo, carvão mineral, minérios, gás natural. Boa, Joaquim, é isso aí. Espero que os colegas aí estejam acrescentando. Eu vou deixar o Arthur e a Marina fora da aula, tá? Vocês estão conversando de outro assunto. Eu vou deixar vocês fora da sala aí por cinco minutinhos. Daqui a pouco vocês voltam, tá bom? Não, por favor. Marina também, tá? Marina. 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 Beleza, gente. Meu áudio tá aberto aqui? Tão me ouvindo bem? Sim. Beleza, então ótimo. Vamos pra frente. Esse exercício aqui é legal de ver, né? A imagem ajuda bastante a gente imaginar o processo. Eu adoro isso, da gente pensar de onde vem os produtos, tudo que a gente consome. Gabi, achou sensacional a gente imaginar essa questão dos produtos, de onde eles vêm, pro qual todo o percurso, todo o caminho, todo o trajeto de um produto chegar nas nossas casas. Então, tinham aí algumas imagens com alguns números. Pode falar, Gabi. Perguntar se você pode mostrar outra página de novo, porque eu buguei sem querer e eu não consigo ver se estava certo. Ah, a página dos recursos renováveis e não renováveis? É. Ah, os renováveis, a gente poderia, os colegas foram colocando outros e falando outros, né, Gabi? Mas aqui a sugestão do livro é a madeira, a borracha, que também vem da madeira, né? A borracha ou látex, né? Aí também a gente tem a luz solar. E, além disso, o próprio rio é um recurso natural renovável, né? Qualquer água de mar, lago, rio, são todos renováveis. O Caetano acrescentou alguns outros, o Joaquim, o Bernardo, né? A Manu comentou também lá da energia eólica, do vento, e os não renováveis estão ali. Os minérios, ouro, petróleo, rubi, enfim, qualquer tipo de minério aí são os não renováveis. Fala aí, Manu, o que você quer comentar? Não, aqui eu vi uma reportagem que 85 de todas as fontes de energia do Brasil são renováveis. E dos outros países, a média dos outros países, né, de 22% da energia deles é renovável. Fala de novo então, Manu, comenta de novo isso daí que você... Achei bem interessante, você fez essa pesquisa, onde que você viu essa informação, Manu? Ai, não lembro. Tudo bem, mas fala de novo, qual que é a informação? Fala de novo pro pessoal ouvir. 85% de todas as fontes de energia do Brasil, né, são renováveis. E dos outros países, a média deles é de 22%. Olha que interessante, 75%, Manu, que você viu do Brasil? 85. 85. Olha que sensacional isso, essas informações. Muito primeiro, Manu, legal a sua atitude. Pode desligar o áudio, por favor, Manu. Legal, Manu, primeiro o fato de você ter feito essa pesquisa, de ter ido além do que foi pedido. É muito bacana essa atitude da gente pesquisar além do que tá aqui, do exercício. É uma vontade de querer aprender. Legal essa atitude. E interessante a gente saber essa informação sobre o Brasil, né, sensacional. Gente, o caminho aqui do produto, né, de 1 a 10, era pra gente preencher por essas palavras o caminho de todo produto, né. Então, o preparo da terra é o primeiro. O preparo da terra, o solo é remexido e adubado para o plantio. Depois tem o plantio, as mudas são selecionadas e são plantadas ali. Os cuidados com a plantação, né, podas dos pés de café, no exemplo aqui o café, né, além de irrigação e controle de pragas. Então, Sérgio, você vê, gente, não adianta só plantar. Pra chegar um alface na sua casa, ele foi, não foi só uma sementinha. Foi as pessoas trabalhando em cima pra que aquela planta nascesse sem nenhuma praga, sem nada que impedisse ela de nascer bem. Beleza, ela nasceu bem, ficou lá bonitinha, cheirosinha, gostosinha. Alguém vai lá e... Sim, tem uns morangos, um monte de coisa que fica ruim quando a gente vê no mercado, todo estragado lá. Você vê? Olha que interessante isso que você tá comentando, Joaquim. Mesmo com todo o cuidado que se tem, ainda assim, nasce alguns produtos sem tanta qualidade. E vai pro mercado mesmo assim. Interessante isso que você observou, Joaquim. E sempre tem que tomar muito cuidado na hora de comprar. Temos que tomar cuidado e observar os melhores produtos pra gente comprar bem. E exigir de quem produz, esse é o ponto. E a data de validade. Exigir das pessoas que produzem. Isso é uma relação que a gente não tem. A nossa relação é com o mercado. O mercado que compra do produtor. Calma aí, só um pouquinho, Clarinha. O mercado que tem relação com o produtor. A gente tem que exigir do mercado bons produtos e exigir produtos que são produzidos de uma maneira sustentável, ecológica. Fala aí, Clara. É, só rapidinho. Vai ali um pouco mais pra baixo, pra eu corrigir ali. Ah, eu tô caminhando devagarzinho, Clara. A gente já vai ver já, todos. Depois da colheita... Oi, Marina. Só pra comentar uma coisa. Tipo, a minha avó, ela tem uma lavoura de arroz. Ela tem que pagar, acho que todo mês, pra uma pessoa ir lá, pra cortar, pra fazer essas coisas. Tipo, botar essas coisas antipraga. Todo mês, ela tem que fazer isso. Olha que legal, Marina. Você tem em casa, então, a sua avó, ela tem ali uma... Só um segundo, Arthur. Não, prof, é lá em... A minha avó não mora lá em Cachoeira, mas ela tem uma lavoura de arroz lá em Cachoeira. Que legal, que legal, Marina, você ter esse contato familiar com alguém que trabalha com agricultura. Fala aí, Arthur. Então, esses produtos antipragos, eles também... É o seguinte, eles podiam ter meio que uma evolução, assim dizemos. Por causa que esses produtos, na maioria, né, que eu conheço e tal, certo? Eles prejudicam um pouco da planta. Tipo, por exemplo, o alface, na hora do consumo, tipo... Não, não, na verdade, não do consumo. Na hora de plantar, certo? Daí cresce, certo? Daí na hora de colher, tem um monte de praga, certo? Daí você coloca o produto, mas precisa ainda passar em um monte de processos por causa do produto, né? Tá certo aí, Arthur. Então, você tem essas informações aqui, o normal... Então, realmente, é bom que eles pensem logo numa ideia, assim, né, pra poder fazer o produto antipragos num nutriente que vai ser consumido, certo? De plantação, mas sem prejudicar a planta, pra não precisar fazer tantos processos, assim. Beleza. E aí, gente, então, a gente tem depois esse processo de secagem aí do café, no caso aqui, um beneficiamento, que é, no caso do café, você pegar o fruto ali, deixar ele limpo, descascadinho, obtendo ali o café verde, né? Você torra esse café, então, no caso aqui é do café, tá? É o processo de produção do café. Aí você torre esse café, aí tem a moagem do café, que eles são triturados e moídos. Tem a embalagem do café e o consumo, que é a melhor parte pra quem gosta de café, é consumir. Mas é interessante todos os processos que vêm antes e nada melhor do que a gente aprender isso, não com essa imagem, legal, esse desenho é fofinho, bonitinho, bem feitinho, legal esse desenho que tá aqui. Mas a gente visitar mesmo um plantio de café, a gente ter um contato com pessoas que produzem, seria muito mais rica a aprendizagem nossa, se a gente pudesse fazer uma visita pra ver o processo da produção de café. Era esses movimentos que a gente consegue ter com a escola funcionando normalmente. A gente ia ter uma aula dessa, não só aqui na aula, a gente ia visitar alguém que produza alguma coisa e ia ver todo esse processo. Aí a aprendizagem é muito diferente, gente. Fala, Arthur. Ah, mas a imagem tá bonitinha. É, professor, se não fosse existir esses processos de coisa, certo? O... Realmente, a gente ia comer trigo, sei lá, coisas que são horríveis, sabe? Tipo, por exemplo, se não existisse processos pra fazer o pão, a gente ficaria comendo trigo. A gente ia comer a forma bruta do pão. É, mas o pão, na verdade, é ali, é exatamente manipulado. O pão é só uma pergunta pra... Oi, Bê. Pode falar, Bê. E não é igual a do desenho ali, a imagem, né? Tipo, não é tipo... A plantação não é uma coisa do lado da outra, claro, né? Qual o momento que você tá dizendo? Ah, todo lado, não, sim. Sim, sim, a fábrica, entendi. Não, a fábrica que vai moer não é necessariamente do lado, com certeza, Bê. É só uma representação. Boa observação, viu, Bê? Boa observação. O ruim... Não dá pra saber se a gente já comeu o arroz da minha avó. Ah, é verdade. Não dá pra saber quem sabe, hein? Fala aí, Jotim. Prof, é sério, uma dica, se eu entrasse aí, eu ia sair correndo assim, do nada, assim, meu Deus, que loucura, o que que é isso? Tá aí que vem o meu cafezinho que eu tomo no café da manhã? É, vamos lá então, gente. Aqui, quais atividades econômicas estão relacionadas no processo, gente? Eu queria falar. Só um segundo, Arthur. O extrativismo é um processo que não faz parte. Extrativismo, gente, seria se fosse ouro, fazer um anel. O anel que tá no meu dedo. O anel que tá no meu dedo, ele teve um processo de ser extraído da terra, né? Foi extraído o minério, o ouro, pra fazer esse anel que tá no meu dedo. Ah, o celular. O celular que a gente tá, e beleza, o celular também tem um processo de extrativismo mineral. Agora, aqui, no plano de... Isso é um anel de ouro? O que foi, Caetan? Isso é um anel de ouro? Ah, o anel de quem é casado, normalmente, é ouro, né? Uma aliança de qualquer casal. Pronto. É, boa sala. Gente, só rapidinho, gente. Vamos tentar fazer aquele esquema de... A gente conseguir fazer a correção do início ao fim. E aí, depois que a gente fizer a correção, a gente tem as outras participações, pode ser? Porque, se não, tá acontecendo de novo aquilo que acontecia antes, de vocês interrompem uns aos outros, ninguém ouve ninguém. Então, vamos ter o início ao fim. Eu não tô conseguindo fazer no quarto ano esse movimento que eu consigo no quinto, de vocês não interromperem uns aos outros, vocês se ouvirem. Então, vamos lá, gente. Deixa eu terminar a correção e aí vocês façam aí os comentários dos exercícios que vocês quiserem, beleza? Ótimo. Então, esse último exercício aqui é o que eu gostaria de ouvir de vocês. Principalmente em algumas perguntas, tá, gente? Algumas perguntas, eu já sei as respostas. Normalmente, as famílias da escola de engenho são bem conscientes ecologicamente. As pessoas, elas de fato, elas raramente têm utensílios descartáveis. É difícil você pensar numa família que tá ali comendo com um pratinho descartável, jogando. Rapidinho, Isabel, deixa eu terminar, vocês já vão participar. Dão preferência a mercadorias e produtos locais? Mas, normalmente, praticamente todos os produtos que a gente tem aqui, se você for no mercado, é da economia local. A gente não compra um alface ou um arroz que vem lá do Nordeste. A gente compra açaí. O açaí vem do Norte, ali do país. Quem come açaí, praticamente todo o açaí é lá do Pará, tem em toda a região. Mas, peguem, eu gostaria que vocês pegassem muito os produtos. Ah, suco. O suco que eu vou tomar é de onde? Normalmente, suco de uva você tá tomando é do Rio Grande do Sul. Então, reparem nos produtos que vocês consomem. São locais? É de Santa Catarina? É do Paraná? Reparem nos produtos. Normalmente, essa pergunta, reciclam o lixo? Da escola em engenho, eu imagino que todas as famílias têm esse movimento de reciclagem. O que eu gostaria de ouvir de vocês são essas perguntas. Eu gostaria de ter as participações com essa daqui. Ainda não, tá? Procuram pesquisar informações sobre as empresas que fabricam. Essa eu gostaria de saber um pouco de vocês. Essa pergunta 4. Essa daqui também, ó. Espera um pouco, gente. Relaxa, B. Espera, B. Essa pergunta aqui de consertar equipamento quebrado antes de comprar um novo, sabe? Não ficar trocando. Ah, a gente recicla. A gente usa novamente. Essa pergunta aqui sobre rótulos das embalagens dos produtos que consomem. Gostaria de ouvir um pouco de vocês. Vocês veem a embalagem do produto? Que embalagem que é? De onde que é? Vocês têm esse costume? Eu gostaria de ouvir um pouco alguns alunos. E essa questão de torneira aberta, quando escova o dente. Tudo bem. Eu queria ouvir um pouco mais essa questão das embalagens, dos produtos, das empresas. Se vocês pesquisam. Se vocês não pesquisam, seria bem interessante vocês começarem a pesquisar. Tá bom? Bom, aí depois, queria saber, né? A resposta aqui mostra, dependendo de... Bernardo, desliga o áudio, Bernardo. A resposta aqui mostra o quanto você está vivendo ecologicamente, com consciência, consumindo de uma maneira que traz bem-estar para as pessoas. Cheirosinhos, eu quero ouvir um pouco das respostas nesse sentido. Levanta a mão aí de vocês. Eu só deixo parar a projeção aqui. E aí eu vou chamando só um segundo. E aí... Ó, eu tô vendo que tudo bem. O Joaquim, o Caetano, a Isabel, a Manu, o Bernardo estão querendo participar. Mas e a Dani? E a Ju Silva? E o Heitor? Eu quero ouvir também outras pessoas, as respostas. Marina, legal, abriu a câmera. Vamos lá, vamos ouvir. Primeiro a Isabel. Vai lá, Isabel. Tá legal. Olha aqui. Vocês compram feitas descartáveis? Raramente. Não preferir se o cabelete dos produtores da localidade que moram? Às vezes. Reciclam o lixo produzido na moradia? Sempre. Procuram pesquisar informações sobre as empresas que fabricam os produtos que consomem? Raramente. Procuram levar ao conserto um equipamento quebrado antes de comprar o novo? Sempre. Costumam ler o rótulo das embalagens dos produtos que consomem? Às vezes. Apagam a planta dos que estão acesas em ambientes desocupados? Sempre. Fecham a torneira enquanto lavam a louça ou escovam os dentes? Sempre. Costumam comprar produtos com muitas embalagens? Hoje em dia, às vezes, aqui é tipo impossível. Você vai querer comprar uma bala. Geralmente a bala vem com duas embalagens de vez de uma. Então, se você quer comprar certos produtos, é qual é isso mesmo? Então, a minha média total... Ficou qual? 19. Legal. Ô, Isabel, só... A Isabel, ela fez essa resposta uma por uma. Os próximos colegas, vocês não precisam responder uma por uma, tá, gente? O que eu gostaria de saber mais especificamente é sobre a pergunta das embalagens e da pesquisa das empresas, tá bom? É essa pergunta específica que eu gostaria. Se a gente começar a ouvir um por um aqui todas as respostas, a gente não vai sair daqui hoje, gente. Então, eu gostaria da pergunta bem específica sobre pesquisa de empresas, de olhar a embalagem, de olhar o rótulo. É isso que eu gostaria. Fala aí, Marina. Sobre olhar a embalagem e o rótulo, eu sempre faço isso, assim, tipo, eu entro no mercado e a minha mãe pede pra eu pegar o leite, enquanto ela pega outra coisa. Eu sempre olho o leite, olho a validade, olho, tipo, quando ele foi fabricado, quando ele vai vencer, se vai vencer muito cedo. Porque a gente não toma leite de caixinha, aquele de saquinho a gente compra, daí vence muito rápido, daí tem que sempre olhar. Legal. Fala aí, Bernardo. Aqui, ó. Procuram levar o conserto dos equipamentos que, quer dizer, procuram pesquisar as informações sobre as empresas que fabricam os produtos que consomem, sempre. Costumam ler o rótulo das embalagens dos produtos que consomem, sempre. E o meu final, e o final de pontos que eu tive é 22. Então, eu sou um consumidor consciente. Legal, B, isso aí, legal. Deixa eu ouvir aqui agora. Vai lá, Caetano. É pra ler o da... da embalagem, né? Isso. Costumam comprar... Costumam comprar produtos em muitas embalagens? Às vezes. E, Caetano, vocês têm o costume de ler o que tá escrito, de quem vocês compram, qual que é o nome da empresa, de onde vem a empresa, esse costume você tem, assim, em casa, de olhar uma bolacha e ver onde ela foi produzida, de que estado que ela é, quem é a empresa, o nome da empresa? Essa é a minha pergunta específica. Sempre. Você já teve algum estado, alguma curiosidade, algum produto específico que te chamou a atenção, o lugar de onde ele veio? Teve alguma coisa assim que você lembra agora? Beleza, beleza. Fala aí, Manu. Ah, e o resultado final foi 20 a 27. Legal. Tamo junto, Caetano. Abraço pro seu pai aí. Ah, pronto. Então, primeiro eu quero esclarecer uma dúvida. Tipo, esse conte 3 para cada resposta verde. Tipo, o verde é uma resposta consciente, assim, ou é da cor dos quadrinhos? É, a ideia é porque se você vai pegando, você vê que quanto menos você faz alguma coisa, vai ficando vermelho, né? O verde seria o mais consciente. Era essa a ideia, que por meio da imagem a gente percebesse, por meio das cores a gente percebesse a consciência que a nossa família tem. Ah, tá. Então, assim, procuram pesquisar informações sobre as empresas que fabricam produtos que consomem, sempre. Tipo, e lê os rótulos também. Tipo, no suco de uva, uma marca de suco de uva que a gente compra, né? Tem a história do produtor do suco de uva que diz que eles saíram da Itália. Isso, essas coisas que são legais. E às vezes, não só isso, Manu, depois você entra no site da empresa, pesquisa quem é que produz, quantas pessoas trabalham. É legal a gente, eu vou tentar fazer um trabalho com vocês nesse sentido. de vocês pesquisarem alguma empresa específica, quem é que vai estudar em uma empresa e tudo mais. É um trabalho que eu tô pensando ainda pra frente. Posso falar? Fala aí, Joaquim. E o total de pontos foi 17. Então, Prove, você compra os utensílios descartáveis raramente? Ô, Joaquim, não precisa ler todos, não, tá, Joaquim? Eu não vou ler todos. Tá, só o principal ali da embalagem mesmo. Dão preferências a mercadorias... Não, esse aqui não é... Procura um pesquisar... Ih, eu não tô achando. A quarta, o quarto e o quinto. Tá. Procura um pesquisar informações sobre a empresa que fabrica os produtos que consomem? Às vezes. Porque, às vezes, meu pai tem umas curiosidades se a empresa é, tipo, de confiança. Ele vai lá e as pesquisas, só que a gente não dá muito esse trabalho realmente de ir lá. Essa coisa. Porque a gente quer... Quer comer, né? A gente quer usar o produto. A gente só quer comer mesmo. Eu sei, eu sei. É isso aí. Procura um levar para o conserto, um equipamento, um equipamento quebrado para o conserto antes de levar para casa, esse aí sempre, sempre. A gente quer, porque... Mas isso aí não é mais muita coisa do meu pai. É mais minha, que eu adoro, em vez de fazer, deixar um brinquedo largado ali, fazer novas coisas com ele, transformar em outro brinquedo ou em alguma coisa que eu gosto muito. Legal. Bernardo, você liga o áudio. Fala aí, Arthur. Ah, e mais uma coisa. O meu resultado foi 4.11. 4.11 foi o nosso resultado. Legal. Vai lá, vai lá, Arthur. Eu vou querer ler todas, ok? Eu posso? Não, não é, Arthur. É só o que eu estou comentando. Da embalagem, de pesquisar sobre a empresa. É só isso. A 4 e a 5? Não, só a 4. A principal mesmo é a 4. Tá. Procuro pesquisar informações sobre as empresas que fabricam os produtos que consomem raramente. E o meu resultado foi 10. Certo, valeu, Arthur. Vai lá, Gabi. O meu foi raramente, porque eu não pesquiso muito sobre as empresas. Então, o desafio, até eu vou fazer esse comentário para a Gabi, para o Arthur, para o pessoal que comentou que raramente faz esse tipo de pesquisa, né? Tentem fazer mais. Eu estou vendo que o Heitor, enfim, outros colegas que estão na sala aqui, Dani, Pietra, Moisés, Pedrão, Rafael, há outros colegas que estão aqui em sala que preferiram não participar, também não tem problema. Mas, tenham esse movimento, é um desafio que eu dou a vocês, esse movimento rapidinho, Heitor. Você pode ler, só um segundo, Heitor. É um desafio que eu... Oi, Heitor, só um segundo, Heitor. Só desliga o áudio aí rapidinho, por favor. É... Senão fica muito ruído, vou desligar rapidinho, tá? Queridos, o movimento de pesquisar as empresas, tá bom? Tenham esse movimento que vai ser bacana, vocês se envolverem com as pessoas que produzem, quem produz, como produz. É algo que é bem interessante a gente ter essa relação com os produtores e entender o que a gente tem em consumir. É algo que eu quero que vocês estejam mais atentos. Seria interessante para a vida de vocês isso. Fala aí, Heitor. Fecha uma torneira enquanto lava a mão, só escova os dentes, né? Eu botei sempre porque eu sempre faço isso. Legal, bacana. Legal, Heitor. Fala aí, Isabel. Tá, deixa eu entender o que você falou, professor. Você quer que toda vez que eu compre um suco, um leite, um suco de laranja, é que eu leia todas as vezes, né, onde que ele veio, me... É... É, Isabel, não precisa ser toda vez, porque eu sei que isso é uma coisa cansativa de fazer sempre. Mas se der para fazer toda vez, melhor ainda. E não é só o leite, o suco, são todos os produtos. Todos os produtos. A camiseta, essa camiseta aqui. Quem produziu? Esse fone. Todos os produtos. A meia que está no meu pé. Quem produziu? Saber que foi fazendo esse tipo de trabalho e que as pessoas descobriram muitas empresas que estavam produzindo de forma errada. Muitas empresas de roupa, por exemplo, tinham trabalho escravo. As pessoas foram investigando e percebendo que muitos produtos que eram consumidos eram consumidos de empresas que produziam de uma maneira que não era bacana. Então, é legal a gente fazer essa pesquisa. Se tiver consumidor e sem ter essa consciência, as pessoas vão continuar produzindo mesmo de forma errada. No Brasil, gente, muitos... Rapidinho, Caetano e Manu. No Brasil, muitos agrotóxicos que a gente produz os nossos alimentos são proibidos em vários lugares do mundo. São proibidos em países da Europa, é proibido nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, o agrotóxico está autorizado. Então, é interessante a gente saber, essa empresa que está produzindo o meu tomate, o meu morango, tem agrotóxico que é proibido nos Estados Unidos, é proibido na Europa? Então, essas pesquisas a gente consegue fazer e falar para o produtor, ó, eu não quero mais que você produza com esse agrotóxico, eu não vou comprar. Se você continuar produzindo, eu não compro mais. É esse tipo de coisa que dá para fazer. Fala aí, Manu. Não, é que eu lembrei o nome do soco de uva, né, que tem a historinha da... 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 da família que produz, né, o nome da marca é Bela Vita. Ah, legal, Manu, legal. Fala aí, Caetano. Minha avó, ela mora lá no Rio Grande do Sul, dela tinha uma fazenda, minha mãe morou numa fazenda também quando ela era da minha idade, ela vincava com... tinha uns boi, tinha cavalo, produzia carne de boi, ali perto, hoje em dia tem arroz, tem plantação de arroz. Que doideira, que legal. É muito legal. Nossa, deve ter sido bem legal. Fala aí, Gabi, depois você, Marina. Eu não quero falar, prof. Beleza, vai lá, Marina. É... Agora que tu falou de roupa, eu me lembrei... Calma aí. Eu me lembrei que as minhas duas vós tinham confecção de roupa. Tem uma avó, que é essa que tem a lavoura de arroz, que ela, tipo, fazia roupa pra modelo, essas coisas, pra novela. E eu também, e a minha outra avó, fazia camisola e pijama de verão, essas coisas. Certo. Ô, gente, ó, tá acabando a aula, faltam três minutos e eu quero comentar do vídeo pra vocês, tá bom, gente? Então, Manu, Joaquim, só espera um pouquinho, ó. Eu vou colocar aqui no link. Fala aí, Pedrão. Eu não participei, porque, tipo, assim, eu e minha mãe... Mas eu fiz outra... O Pedro, o áudio tá um pouco ruim, Pedro. Não tá dando pra te ouvir. Posso mandar o link pra eles do vídeo? É, você pegou o link já, Clara? Pode mandar, por favor. Pode mandar. São dois que eu queria mostrar, né? O Man Antigo, um vídeo que ele fez há sete anos atrás. E o Man 2020, ele fez uma nova versão desse vídeo. O 2020, ele... Alguém já tinha mandado, só que eu perdi. Ah, então manda aí, por favor, Clara, o dois. Fala aí, Pedrão. Eu disse que, tipo, tinha confundido, eu fiz não essa tarefa, fiz a outra. A tarefa de quinta-feira, é isso? É. Tudo bem, Pedro. Não tem problema, no quinta-feira a gente conversa juntos sobre essa tarefa aí. Cheirosinhos, com certeza a qualidade do vídeo vai ficar muito mais agradável de vocês assistirem em casa. Então assistam aí ao Gora Aura Calacabá. E se preparem para essa atividade, para esse trabalho que eu vou passar para vocês ainda. Não é para essa semana, mas se preparem que vai ter uma tarefa onde vocês vão ter que pesquisar as empresas que vocês consomem e a história dessas empresas e se a produção é consciente. Então se preparem, já vão observando aí produtos que vocês consomem. É uma tarefa já para vocês já irem fazendo. Ah, vai fazer um lanche agora? A torrada que vocês vão comer? O café que vocês vão tomar? O leite? Ah, à noite vai comer carne. Quem é que produz essa carne? Então já começa a pensar nas pessoas que estão produzindo. Porque vocês vão ter que mostrar isso para a turma, beleza? Fala aí, Manu. Quem quiser já sair da aula, pode sair. Vai aí, Manu. Quem quiser tirar alguma dúvida, estou aqui. Pera aí, Manu. Um de cada vez, gente. Eu vou perguntar algo para a turma. O Rafael, só um segundo, Rafael. Deixa só a Manu terminar de falar. Só um segundo. Fala aí, Manu. É que o pai da minha mãe, ele era português, né? E daí ele tinha aquele... Uma... Um negócio de, tipo, fazer tecido, assim. Ele... Que legal. Uma fábrica de produtos de tecido? É. Que legal. E eu também queria dar uma notícia. Que esse final de semana foi o melhor mundo para mim. Porque, tipo, eu ganhei três pintinhos na sexta-feira à noite. E um bode... Eu tenho duas cabras, né? Daí no domingo... No domingo, eu ganhei um bodinho. Ah, que legal. Olha, a sua casa ficou uma mini fazendinha, né, Manu? É. Fala aí, fala aí, Rafael. Rafael, você estava comentando naquela hora? Ah, é nada não. Me esquece. Tchau, professor. Tá certo, Ra... Falou, Rafa. Tamo junto. Tchau, tchau, queridos. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma coisa? Eu, prof. Fala aí, Joaquim. Então, na próxima aula, na aula de quinta, eu queria te passar uma coisa que é para você apoiar o livro da minha tia que está indo vender. E aí tem um que é um livro de colorir, tem o livro normal e tem outro que o meu pai quer fazer, que é para deixar o livro na biblioteca das escolas. Que legal, meu. Qual que é o assunto dos livros, o da sua tia e do seu pai? Quando eu era o pequeno, ela criou uma história que é sobre um menino que ficava com o dedo no umbigo e aí teve uma hora que ele entrou para dentro do corpo dele, caminhou nos órgãos, fez um monte de coisa até que ele chegou no olho e aí percebeu que ele tinha que tirar, porque ele não conseguia andar de bicicleta, não conseguia jogar futebol e ele não tinha amigos. Aí ele tirou o dedo no umbigo e aí ficou tudo normal. Nossa, que legal. E do seu pai, qual que é o tema do livro dele? Não tem do meu pai, é só da minha tia. Ah, o seu pai gostaria de pegar esse livro e transformar num livro para colocar nas bibliotecas. Não, é porque assim, tem três, quatro coisas. Um é o adesivo, outro é o livro de colorir, outro é o livro normal e tem uma coisa que custa uns mil reais, eu acho, que é para colocar os livros na biblioteca. Que sensacional o projeto, manda na quinta-feira, manda lá. Eu vou pedir para minha tia colocar para lá. Estão fazendo no Apoia-se, estão fazendo em algum lugar assim, nesses sites que podem contribuir, né? Sim, minha tia, eu vou pedir para minha tia mandar para vocês. Legal, bacana, Joaquim, legal. Então, cheirosinhos, é isso aí, beijo no coração de vocês. Amanhã a gente se encontra, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.